Então, você tá com quanto tempo com o Lucas hoje? Tudo bem. Vai fazer 13 anos. Caraca. Amigo, vocês passaram por uma crise recentemente, não foi? Passamos. A gente já passou por várias crises. Só que é o seguinte, a gente não fala na internet. A gente não fala nada na internet. Tipo assim, a gente se filma menos, mas a gente sempre... Você vê, aquele do 100%. Eu nunca digo, Lucas, quando a gente tá brigado. Sim. Às vezes eu vejo o pessoal... Tá na hora do três meses, daqui a pouco tá um dilema na internet. E tá não sei o quê. E deixa de seguir. Meu Deus, que abusador! E que não sei o quê, bagarra. Eu digo, velho! Que porra é isso, macho? Isso é relacionamento, é? Então, assim, isso é biscoito, cara. Então, você nunca vai ver Lucas e eu expor nada da nossa vida. Temos problemas como todo casal. Já dei vacilos com ele. E, assim, ele tem as particularidades dele. Eu sou um complemento dele em nenhuma parada. E ele é na minha outra. Às vezes, mas o Lucas é muito bonzinho pra você. Tá bom, cara. Então, por que ele não namora com uma pessoa igual, então? Ele namora com o oposto. Ele é o anjo, eu sou o cabeça. Exatamente. Então, eu preencho ele, eu preencho. E é como ele disse pra mim. Ele fez... Meu amor, você... Meu amor. Apaixonado! Não, eu fiquei derretidinho, porque eu tava dormindo junto. Eu peguei no cu. Fiquei amoregando, porque ele tá com cinta. E assim... Amigo, mas calma. Tá, mas você já fez negociado depois que ele... Fez cirurgia? Uma vez. Mas aí eu fiquei meio uniado, porque eu tô pedindo uma faixa. Aí um cu duro, assim. Foi assim que o meu ali foi feito, viu? Um cu meio duro, assim mesmo. Foi com a faixa. Foi com a cinta. Aí eu fiquei com medo de machucar. E ele é sem vergonha, Luca. Ele tem cara de sonso. Mas ele é sem vergonha. Safadinho. Ele é mais safado que você? Ele é mais safado que eu. Não, não tem problema, amiga. Você tem que ser safado, amiga. Eu durmo, às vezes. Eu boto dez ali pra assistir, daqui a pouco eu tô roncando. Mentira. Aí eu acordo com ele, eu acabo com a boca, assim... Maravilhosa! Aliás, você dormiu, eu tava aqui. Então, eu não sei fazer nada. Ele me usa, ele me abusa. Eu tropecei, caí no seu pau. Olha, amiga, agora eu volto lá no assunto. Você se... Não posso. Mas a gente é muito safadinho, assim. Eu digo, eu faço da vida dele um filme todos os dias. Digo, vamos, arreganha e bota essa calcinha gostosa. Mentira, amiga. Bota o calcinho, amarra a boca dele, bota a perna pro ar em cima do... Mentira! Eu dou mijo na cara dele. Mas, amiga, eu acho isso muito importante. Vocês têm 13 anos. Se não fizer essas coisas diferentes, cai na rotina e pede e cão. Amigo, o shampoo dele é meu mijo. Tô querendo, ele ama. Ele ama essas safadezas. Ah, que da hora, né? Aí chupa o pé, chupa o cu, faz tudo. Isso, ó, ontem a Virgínia foi num sex shop. Comprou umas coisinhas. Vocês já usaram coisinhas de sex shop? Eu, a gente usa. A minha filha pega a garrafa de vinho, eu já enfiei lá. Mentira! Cedado. Em Maldivas, minha filha, eu fiz cada loucura em Maldivas. Eu digo, peraí, eu tô aqui... Eu saí de Alagoas, não tenho uma azul. Tô aqui... Primeiro dia, maravilhoso. Maldivas! Depois, o que eu ia fazer? Segundo dia, Maldivas. Terceiro dia, puta que pariu. Como é que eu saio desse lugar? Se eu ia pular, saia pular, tudo aí. Eu me vi atrapado num coqueiro pra puxar um coqueiro. Não tenho o que falar. É lindo você ver no vídeo, mas tá todo mundo adiado e vai embora. Porque aqui no Brasil, a gente tem as mesmas coisas. A Alagoas é a mesma coisa em Maldivas. Entendeu? Nossa, gente, mas quando vai a Alagoas também... Não, a Alagoa tá número um de turista. Gente, eu nunca fui, é preciso. Você vai no Natal da Vila. Vai antes. Amigo, vou. Não, vou depois. Não, 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 não. Vou lá depois. Amigo, a gente ficou uns dias lá. Eu vou ficar depois. Eu vou ficar sério esse show do Zé Filho. Nossa, aquele... Amigo, eu não tô no seu patamar. A gente não tá naquele patamar. Não, mas vai pra ficar depois. E aí, minha filha, tá falando de quê? De Maldivas que você e o Lucas lá... E aí, eu desprezo, vai fazer o quê? Eu digo, pega aí. Vou depilar esse cu agora. Fica aí, bota esse cu de frente pro mazão. Vamos aqui, ó. Figa, goza. Você que depileia, né? Não, lá em Maldivas. Então, a gente queria muita coisa. E eu digo às pessoas que façam. Não fica só no papai e mamãe, não. Senão vai brochar. É isso. Isso foi por isso que eu fui no sex shop. Porque eu e o Joseph... A gente já tem filho, né? A gente fica o tempo inteiro juntos. O dia inteiro. Então, acaba que chega a noite. A gente olha assim pro outro e fala assim... Nossa, tá cansado, né? Você gosta de apanhar? Amiga, eu gosto. Eu gosto de inovar também. Só que chegou num momento que eu fiquei, tipo, muito... Uma vez eu dei um burro na cabeça do Hugo. Foi forte, é isso? Foi pra ter um brocho, santo brochoto. Foi forte, é isso? Eu me empolgo, amiga. Eu me empolgo. Mas e quanto tempo que ele fez a cirurgia? Tem um mês, né, Maria? Um mês, né? E você fez, depois da cirurgia, que você fez a Maria Alice, foi quanto tempo? Amiga, 10 dias eu... Nossa, então, vocês estão perdendo tempo? Não. Eles estão perdendo tempo, ué? Não, mas porque eu sou mais fresco, sei lá, de cirurgia. Fiquei com medo de selhar. Você não faria cirurgia? Não, eu não faria porque eu tenho medo. Mas, amiga, você emagreceu pra caramba. Emagreci pra caramba. Você emagreceu com os quilos. Emagreci, acho que... Não, mostra só a foto de hoje. Eu emagreci, eu acho que uns 8 quilos, viu? Olha essa barriga, gente. Mas botei um chipzinho também, tem todo o carco aí. Claro, claro. E eu também? Não, pô, eu tô um tesão mesmo. Amigo, eu também coloquei um chip. Não, não tô, não. Tô gostou, dá pra sentir. Dá pra caramba. É cheiroso. Amiga, e seu iPhone é o 13 já? Eu ganhei hoje. Você tava com o iPhone de ouro, não tava? Eu tava, mas eu entrei na água e pifou. Agora tá com o 13. Agora tá com o 13. Mentira, xixi. Valeu de nada o iPhone de ouro. Só o ouro. Eu entrei na água e pifou. Mas você entrou em qual água? Maldivas. Não, não. Maldivas. Em um parque aquático que me jogaram lá pra filmar as crianças. Pifou o iPhone de ouro. E meio que mariou do lado. Não sei se o iPhone de ouro. Acho que era fake. Mas caraca. Mas está ótimo, está ótimo. É isso.